Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vim avisar vocês que tem dois pacotes de ser gratuito pra vocês poderem estar ganhando Link tá na descrição, já deixa o like aí galera, bora começar 350 likes? É pouco like galera E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever Se você for inteligente mesmo, você vai se inscrever, porque sempre tem novos pacotes, sempre tô avisando Então bora pro assunto do vídeo O pacote número 1 galera, é este daqui ó Vai ficar gratuito por 10 minutos Galera, a qualquer momento o item pode ficar pago, então aproveita aí, tá bom? O link tá na descrição O item número 2 galera, é este daqui Esse aqui vai ficar gratuito por algumas horas, então aproveita aí também que depois vai ser pago, tá bom? Galera, esses foram os dois itens que lançou até o momento Link tá na descrição, como eu disse Deixa aquele like aí que é muito importante Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você sempre receber os novos vídeos do canal E sempre ganhar um monte de item gratuito Quem é inscrito no canal aí, já deve ter ganhado mais de 100 pacotes, né pessoal? Porque tá lançando muito pacote Muitos dos pacotes que eu mostro nos vídeos, fica gratuito por alguns minutos, né pessoal? Por algum tempo, né? E depois fica um pago Então vocês tem que aproveitar aí, tá bom? Então é isso galera, eu ficando por aqui, nós vemos até o próximo vídeo